E aí pessoal como é que vocês estão precisando fazer modinha para chamar atenção também eu E aí esses dias né fui ver também o tão famoso caixa de pássaro Bird Box ou versão brasileira Tá saindo da Jalo Monstro Então né o filme é com aquela moça lá Sandra Bulac Bulac Bolo Bulacha ah não sei a Sandra tipo a Sandra sua vizinha a Sandra sua tia não a Sandra sei lá aquela mulher lá que tem 60 e tanto anos parece que tem 30 ainda porra que maria de ser usa Tinha que tá no Harry Potter primeiro das coisas né ó a magia aí do caralho Então né o filme começa ela lá tem um trem lá de professor de artes né tá portando lá tá a vida tanto faz tanto fez E aí ela ela tá grávida né e tal chega a irmã dela lá ó mulher cê tem que vazar daqui começou aquele povo lá tá matando e tal não até aí tá normal tá certo de se matar mesmo quando houver Quando houver aquele seu pai idoso voltando e a eleição acabou até isso né mas não as pessoas é tipo assim de um trem sei lá um uma coisa aí doida Que as pessoas olhavam e as pessoas olhavam e sei lá né se matavam Mulher tá lá de boa pô jogando em cima do caminhão a outra faz um bronzeamento no carro mesmo porque ela tá pegando fogo ela entra assim fecha a portinha Ah meu carro que isso sou motorista fantasma né Ela foge e tal entra numa casa tá com as pessoas lá né e tal e pá né E tem um velhinho lá meio sueiro né ou ele é meio retardado que ele pergunta gordinha se ela tá grávida Mano 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 ele tem uma sorte que ela tá grávida não se pergunta mulher tá tá lá com barrigão assim E se pergunta pra ela você tá grávida vai que ela fala ah não é só bosta Pá né tem uma hora que eles vai no supermercado passa um sprayzinho lá nas janelas fala Ah nós tá vendo preto o monstro de fora controlar o monstro assim e olha no que deu né O monstro vai ver a gente e vamos lá colocar aí tudo bem né só só os cara doido lá dirigindo E vamos lá pro supermercado e passa lá Opa que arrombada né Opa essas ruas né E aí prefeito Tava passando num monte de gente os cara A boca As lombadas assim do nada né cara Sempre passava ali Você não estranhou nada não E tá né tem uma hora Que a Sandra e a gordinha lá deixa um Doidinho entrar e tal Só que esse doidinho Não sei porque ele olhava E não era afetado Ele queria o que propagar o bicho Ele ia sair gritando o que Ai eu sou uma coca Não sei o que que ele ia fazer também Ele saiu abrindo as cortinas lá Vamos Vamos acordar Vamos ver o outro Lá o bicho Ela é legal Ela é bacana O cara é pior Pior que essas pessoas que postam meme Que eu não entendo Véio Que que se entende Tem uma força assim Abra seus olhos E entenda o meme do Bird Box Não entendo Não dá Não entra Então Cala a boca Deixa eu com meus memes aqui Aí pá né A mulher tava segurando o bebê lá Aí a outra ela Não me dá seu bebê aqui Não me dá Opa Me dá Opa Opa Filada Aí ela entrega o bebê e tal Sai lá toda Toda Pô Cai Cai Morre lá E pronto acabou Acabou a vida dela Não participou mais do filme Ai Só participação acabou Aí pá né Passa um montão de anos Ela tava cuidando das crianças lá Uma que era dela E a outra é É da mulher gordinha que morreu Só com neguinho e tal Tá vivendo a vida marota No campo Fugindo do monstro e tal Só que o único lugar Que tava pra fugir Chegar num refúgio lá Doidão Era depois de um rio imenso Lá Pra casa do Carvalho lá Eu não sei o que é lá E tal Fala lá pelo walktok Com outro cara lá Fala Shhh Câmbio Não Aqui Aqui tá tudo certo Pode ir Pode vir Chega mais Tem Telo Pagode Tiaguinho Sei lá Tem uns trem aqui Beleza cambio Beleza Tô morrendo aí Feio Bota a carne na fogueira Pá né Só que ela tá lá no barco Com as crianças lá E ela é muito criativa Cara Ela tem uma criatividade Muito absurda Essa Sandra É O meu Ah A mulher da porra Ela tem uma criatividade Que meu Deus Olha Você Se chama Garoto Você Se chama Garoto E não sei porque Todo mundo fala assim Ah Porra Veja esse filme O melhor filme do sexo Tá Tá bom Eu vi É legal sim Vai lá Bacana Cesta Netflix lá Pesquisa Bird Box E pá Só que Supera nunca o meu nanas no porra Nunca Não supera Não supera Broly Porra Tá lá o Broly no cinema E você acha que supera Tá bom Tá bom Tá bom Então tá Sandra Sandra Bullard Então é isso galera Espero que vocês tenham gostado aí Comentem o que que você achou de bom no filme O que que você achou de ruim É Sei lá Comentem que filme que vocês querem que eu veja pra fazer aqui Vou fazer um Sei lá Do Broly Ou daquele plit Versão Sessão da tarde Que saiu na Netflix também É Comentem aí E Tchau Eu depois que vi a matinha de Pirate Box Ai I hurt Opa Quem tem o arco para fora que é meio que você Cadê? Cadê a mão Opa Também não dá, mas é balismo, não é mesmo? Que bosta!